Olá, ilustres representantes da legítima tradição do nosso Rio Grande do Sul amado, caros convidados que tenho a satisfação de saudá-los todos aqui, presentes nesta cerimônia. Eu queria dizer que quando o Rogério Bastos, que representa a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, me encaminhou uma correspondência ao gabinete, lembrando dessas efemérides que reúnem as mais importantes instituições e entidades que têm como objetivo maior a preservação da memória, da cultura e da difusão deste valor imaterial que nós temos e que é a marca de um Estado com uma história política extraordinariamente rica. E quando eu li a carta, eu lembrei da minha Lagoa Vermelha, do meu CTG Alexandre Pato, que tem uma das sedes mais bonitas, porque está junto a uma reserva de vegetação nativa, nos campos de cima da serra. E me lembrei também de quando jovem, interna no ginásio Rainha da Paz, naquela cidade, na minha cidade, Lagoa Vermelha, eu participava também do CTG e fazíamos apresentações na escola primeiro, no colégio Rainha da Paz. Tenho fotos no meu gabinete desse tempo. E aí a minha memória saudosa dos tempos que não voltam mais, mas que nós temos a obrigação de preservar, reafirmando, numa sessão como essa, no Senado Federal, que é a Casa da República e que ela é a representante legítima, por isso são três senadores por Estado. O artigo 53 da Constituição diz que é a Casa que representa igualmente os interesses dos Estados. Portanto, chamada também a Casa da República pelas questões federativas que aqui tratam. Nada mais justo, portanto, que nesse dia, e que precisamente hoje comemoramos um dos aniversários das homenageadas, que faz o seu, hoje é o 23 de abril, que em 1948 a Comissão Gaúcha de Folclore foi fundada, e o 35 CTG foi no dia 24. Portanto, amanhã será a data do aniversário dos 70 anos do CTG, do 35 CTG. que foi um dos pioneiros das tradições gaúchas com essa criação, e talvez eu queria lembrar que talvez muitos dos líderes que aqui fizeram não imaginariam que esse movimento ganhasse o Norte, o Sul, o Leste e o Oeste, os mais longínquos rincões do nosso Rio Grande do Sul e do nosso Brasil. Há 70 anos, oito jovens estudantes do interior do nosso Estado deram o primeiro passo de uma caminhada que se espalharia pelo mundo, semeando, cultivando e colhendo a cultura e a tradição dos gaúchos. Talvez nem mesmo Paixão Cortes, que liderou a criação do Departamento de Tradições Gaúchas no Colégio Júlio de Castilhos, lá em Porto Alegre, na década de 40, teria ideia das proporções que os centros de tradições gaúchas tomariam ao longo das décadas e se expandem até hoje, no território brasileiro e também no mundo. Hoje, são mais de 13,7 mil CTGs espalhados no Brasil, mais de 1.700 só no Rio Grande do Sul, e milhares espalhados pelo mundo, indo do Uruguai até a longínqua China, lá na Ásia. O nome do primeiro CTG foi escolhido pelos jovens que integravam o Grupo dos Oito. Surgiram oito propostas, todas em homenagem a 1835, data do início da Revolução Farroupilha. Barbosa Lessa, um dos melhores escritores que nós temos da cultura gaúcha, sugeriu os 35 CTG de tradições gaúchas, decidindo-se a seguir o que deveria ficar tão somente 35 centros de tradições gaúchas. A chama crioula, que ilumina piquetes e galpões em todo o Brasil, a cada 20 de setembro, nasceu também em 1947. Foi do Grupo dos Oito a iniciativa de retirar uma centelha do fogo simbólico da pátria e criar a chama crioula, acesa em todos os municípios gaúchos, a cada semana a Farroupilha. Aqui em Brasília não é diferente pelos centros de tradições e pelas entidades que representam o nosso tradicionalismo. E assim como a chama crioula, a tradição e o folclore seguem acesos com os gaúchos onde quer que andem. Essa valorização, ao longo do tempo, é possível graças ao trabalho das entidades como a Comissão Gaúcha do Folclore, fundada em 1948, liderada por décadas pelo incansável batalhador Dante de Laitano, outra figura notável das nossas letras e da nossa história. E hoje também homenageada nesta sessão, exatamente pelo símbolo da comemoração do aniversário. Lembro também da importância do Partenon literário, que completa 150 anos em 2018 e aqui representado por Dinara Paixão. O Partenon, sediado em Porto Alegre, foi fundado em 1868, tendo entre seus fundadores o médico e escritor José Antônio do Vale Caldrefião. Às vezes a gente vê o nome de uma rua e não sabe a origem, por quê. E tem a Caldrefião lá no morro, enquanto a gente ia para a nossa TV difusora, hoje, Bandeirantes. O presidente honorário e o jovem apolinário José Gomes, de Porto Alegre, também estava junto. A diversidade étnica do nosso Estado, do Rio Grande do Sul, também faz parte da cultura e da tradição do nosso Estado. Em 1938, um grupo de 22 amigos, todos de origem alemã, reunidos no Salão Algaier, no distrito de Lomba Grande, na época pertencente ao município de São Leopoldo, fundaram uma entidade com o objetivo de cultuar as tradições do Rio Grande, inicialmente chamada de Sociedade Gaúcha Lomba Grande, hoje comemorando 80 anos. A paixão e o entusiasmo dessas entidades, que hoje homenageamos e de cada recanto gaúcho, espalhado pelo mundo, possibilita a história, que a história do nosso Rio Grande do Sul continue sendo contada através do canto, da música, através da sua culinária, através do churrasco, através das nossas tradições e de tantas outras manifestações culturais que nos orgulham muito. A começar pela nossa indumentária, diferente das demais indumentárias e que encantam a todos. A pilsa, acabei de falar, o chimarrão, os bailes, a lida campeira, a poesia, a música, identificam o gaúcho e seguem firmes e fortes graças ao trabalho de todas essas entidades. Além do que tivemos, temos movimentos que anualmente celebram, como na minha Lagoa Vermelha, a Festa Nacional do Churrasco. Tem um prato mais típico do que o churrasco, que hoje é servido em mesas de todo o mundo, inclusive na China ou na Rússia, ou em todas as cidades brasileiras. Talvez o restaurante mais frequentado seja sempre uma churrascaria. E não raro, os garçons estão pilsados de gaúchos, porque isso é também uma marca de preservar essa tradição. E tenho visto isso onde vou, nos mais longínquos rincões, inclusive em Manaus ou em outras cidades do nosso Nordeste, do nosso Norte, do nosso Centro-Oeste, lá estão os gaúchos representados. E na minha cidade de Lagoa Vermelha, além desse CTG do nosso Alexandre Pato, faz a Festa Nacional do Churrasco, com grande afluência de público pela qualidade do que nós consideramos o melhor churrasco do mundo. com respeito e com atenção a todas as outras cidades gaúchas que também pensam que fazem um bom churrasco. Mas nós de Lagoa Vermelha temos essa honra e esse orgulho de dizer que é o melhor churrasco, porque temos também, não só a qualidade da carne, lá em Lagoa Vermelha, mas nós temos também os cortes que são feitos diferentes de qualquer região do Estado do Rio Grande do Sul, a maneira de preparar a madeira dos espetos que são usados para fazer o churrasco e se criou também uma iguaria que é inigualável, que é a linguiça campeira cortada à mão, temperada com um tempero verde, bem de gosto caseiro, e isso então nós temos o orgulho de dizer que temos o melhor churrasco do mundo. E muitos dos senadores aqui já provaram dessa iguaria e são também testemunhas de que não se trata de propaganda enganosa. A senadora está falando a verdade. Temos em Lagoa Vermelha o grande churrasco. Então, ao abrir essas palavras, eu queria, depois do que ouvimos aqui, o nosso hino, a letra do nosso hino, sirvam nossas façanhas de modelo a torre da terra e povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Apenas duas frases e duas da composição que nos orgulham muito, um hino curto e todos dizem que talvez só o Rio Grande do Sul ou outro estado é Pernambuco que se assemelha a nós, porque nós defendemos o território, a integridade do território, é que possam também ser igualados aos gaúchos. Dizem até que os pernambucanos são os gaúchos a pé. E o gaúcho anda, na minha imagem, na campanha a cavalo, na lida campeira. Então, isso também rememora o valor e o amor e a apreciação que todos têm em relação ao que representa a forte cultura gaúcha. Aqui próximo, na cidade de Formosa, no município de Formosa, há um CTG muito ativo e com atividades semanais e isso nos orgulha muito. Aqui em Brasília, na capital da República, lembro e faço lembrança a memória de três pessoas, três líderes políticos que aqui lideraram a, então, instância gaúcha do Planal. O ex-ministro Aldo Fagundes, o ex-ministro Guido Mondin e o ex-deputado Nelson Marquesan. Então, aquele movimento deu à Brasília uma movimentação muito extraordinária. O nosso querido Aldo Fagundes, lá do Alegrete e aqui o nosso representante aqui do Movimento Tradicionalista Galúcha do Planalto, o Francisco, João Francisco Petrocelli, me disse, sou do Alegrete, com o tom de voz de um fronteiriço, que fala com um tom firme. E também o Nelson Marquesan de Santa Maria e o nosso ministro Guido Mondin de Caxias do Sul. Era de Santa Maria. Também adinário de Santa Maria. Então, dizer para vocês que é uma junção de municípios, de estados, de regiões e também das origens, o chamado pelo duro que nós chamamos, que é de, não há uma integração étnica, mas também os de origem italiana, de origem alemã, que também fazem, no estado do Rio Grande do Sul, a preservação da tradição italiana, da tradição alemã, polonesa e de todas as outras árabes, os judeus, todos fazem as suas celebrações, o que enriquece e integra ainda mais a nossa rica cultura gaúcha. Feita essa manifestação, eu queria convidar de pronto a nossa patroa, e aqui fico também muito feliz, como senadora do Rio Grande, ver que nesta mesa, que costuma ser ocupada só por homens, costuma ser ocupada só por homens, dependendo da cerimônia, que hoje, três mulheres estão aqui fazendo a representação das suas entidades.